E uma coisa que os pacientes também acabam trazendo para a gente no dia a dia é o receio da rosácea estar ou não associada a outras doenças sistêmicas, outras comorbidades. Existe relação causal ou associação com outras doenças sistêmicas no paciente que tem rosácea? Isso, existe hoje associações, principalmente com doenças cardiovasculares, como hipertensão, doença coronariana, epidemia. É claro que precisa de mais estudo para ter essa comprovação, mas existe associação com doenças gastrointestinais, como doença inflamatória intestinal, com doenças neurológicas, como demência, como Parkinson, com doenças psiquiatras, depressão, ansiedade, né? Que a gente também sabe que está ali envolvida a ansiedade, piorando a rosácea também, né? E aí, mas sendo que realmente ainda precisa de mais estudos para deixar isso mais íntimo, mais ligado mesmo de relação direta, né? Com cada causa, né? É importante a gente explicar, todos os estudos que acabam trabalhando a relação de associação não quer dizer que é uma relação causal. Às vezes é simplesmente a detecção de uma frequência maior naquele grupo. Então, qualquer doença inflamatória, isso em pele a gente vê muito, tem relação com doenças inflamatórias sistêmicas. Então, não é à toa que psoríase, por exemplo, tem maior relação com distúrbios cardiovasculares que tem relação com inflamação crônica sistêmica. Então, rosácea é a mesma coisa, também é uma doença crônica e inflamatória e que parece estar associado a condições cardiovasculares, gastrointestinais e outras condições inflamatórias. O que não quer dizer que é a causa, não quer dizer que você controlando necessariamente a questão cardiovascular que vai acabar com rosácea ou vice-versa. Então, são ainda relatos pontuais de associação que ainda não tem relação causal, mas que a gente ainda precisa de muito mais estudos para realmente determinar essa associação de forma mais aprofundada. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.